Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando Kotsuki. Dessa vez com uma review dupla de Dororo, pois é, o canal ficou meio parado semana passada. Aconteceram muitas coisas, muitas coisas mesmo, entre boas e ruins, e muito ruins, e péssimas. Mas eu dei detalhes um pouco maiores no grupo Teorizando Kotsuki, então se você quiser saber, o link do grupo está aqui embaixo na descrição. Então, por causa disso, não foi nem por causa do carnaval, que não fiz a revisão dos últimos dois capítulos de One Piece, e muito menos do Dororo, como também não trouxe o novo quadro Olhos Abertos. Eu trouxe a previsão do capítulo 8, mas não trouxe desse capítulo 9. Porém, agora é para as coisas se normalizarem, né? Então, que melhor forma de recomeçarmos do que uma review dupla? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu já vou te dar a comida. Você acordou agora, estica, estica, e depois você come, tá? Pode ser? Pode ser? Começamos pelo episódio 8, onde tudo deu até muito certo, certo até demais. Eu fiquei com receio até o final do episódio, porque alguma coisa muito grande ia dar errado. Mas, tudo funcionou, todo mundo sobreviveu, quase todo mundo, né? Teve dois extras ali, que perderam metade do corpo, mas de resto, tá todo mundo inteiro. E, particularmente, eu gostei bastante. Mas, falando de alguns detalhes em particular, o vilarejo, ele é tomado por uma espécie de chuva de cinza, um negócio bem, bem estranho, que deve ter a ver com alguma lenda japonesa que a gente nunca ouviu falar. E, eu acertei nos olhos abertos, dizendo que aquela pessoa estava pra ser sacrificada, por causa da roupa dela, mas, na verdade, é uma roupa de noiva japonesa. Eu reconheci que era roupa de noiva, mas eu já assumi que era sacrifício, porque é roupa branca e tal, então eu não comentei que ela podia ser sacrificada como noiva. E eu também cheguei a comentar com vocês, nos olhos abertos, que o garoto que aparecia, parecia muito com o macaco. E eis que o nome do garoto é, o nome que dão a ele, né? Saru, que é justamente o macaco, né? Perfeito, né? Olhos abertos, praticamente, é trazer o episódio pra vocês antes do tempo. Né? Dororo voltando com tudo, do pessoal se tornando pedaços de carne por causa daquela fumaça. E, mano, eu tenho muito medo desse tipo de inimigo, assim, que não tem uma forma física, uma forma que não dá pra você socar. Que, na verdade, camuflava um bicho gigantesco, uma centopeia enorme. Outra coisa que eu também tinha razão, era o Hyakimaru meio que fazendo birra lá, jogando a pedrinha, né? Que isso apareceu na preview também. Só que tem uma coisinha a mais, que nós podemos acrescentar essa cena, que ele estava treinando o som. Ele estava jogando a pedrinha na parede e treinando o som, já que a visão dele ficou completamente deturpada, por causa daquela fumaça bizonha lá do inimigo da vez, que atrapalhava completamente aquela visão espiritual. Porque o cara estava em tudo, né? Não dá pra você socar, ficar socando, assim, o Aro, no caso, dando espadada, assim. Ele até tentou, mas não deu certo. Então, precisava de outra estratégia. Então, além de fazer birra lá com a pedrinha, ele estava aprendendo os movimentos. Aprendendo a escutar os movimentos. Em meio a essa birra do Hyakimaru, é até interessante a gente acrescentar, que ele escuta o choro do Saru durante a noite, e vai verificar, tal. E até o Dororo está chorando também. É uma cena muito bonita, por isso que eu quis comentar com vocês, né? Eu achei, pelo menos, uma cena tocante, que ele reconheceu o choro e lá. É uma cena muito pequena, mas eu acho que é isso que dá uma profundidade maior à história. E o que mais me chocou em todo esse episódio, foi nem a noiva que foi levada pelo dragão, barra centopeia gigante. Foi a coragem do Dororo de enfrentar aquele treco. Mano, ele... Ele se fantasiou de noiva, coisa que fez muito mais sentido no episódio seguinte, que eu vou falar daqui a pouco, episódio 9. Ele se fantasiou de noiva, foi lá e depois se amarrou na cabeça do bicho, pro Ryakimaru conseguir ouvir ele, né? E ficou lá fazendo barulho na cabeça do bicho, até ficar inconsciente, claro. Velho, que coragem absurda! Eu fiquei o episódio assim, tipo, por que você já fica imaginando? Vai dar coisa errada, mas vai dar algo tão errado, vai ser member pra tudo quanto é lado, e você fica assim. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque, como eu disse, o Ryakimaru conseguiu identificar um inimigo pelo som, evoluindo muito de uns episódios atrás, provavelmente por causa daquela prática que ele teve com a pedrinha. E é uma cena que ela é engraçada e agoniante, porque o Dororo se amarra ao bicho pra que o Ryakimaru siga o som do Dororo, só que o Dororo fica inconsciente, e o Ryakimaru meio que entra em desespero, e começa a fazer tipo, ahhh, 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 sei lá, gritando pra chamar o Dororo, porque não conseguia falar o nome dele ainda. Eu tava assim, sabe, ouvindo essa cena, só esperando a desgraça acontecer. Porém, como eu disse mais de uma vez nessa review, deu tudo certo. Ninguém perdeu membro, com exceção dos dois guardas extras do começo do episódio. Todo mundo saiu inteiro. Gente, a noiva sobreviveu. A noiva sobreviveu. Eu fiquei muito chocada quando a menina lá, que o Saru, que chamava de irmã, ficou viva. Inteira. Ela foi engolida inteira e sobreviveu inteira. Não tinha pedacinhos dela, chorrados, escorrendo na cara de ninguém. Eu fiquei assim, nossa. Nossa, dois episódios de Dororo, que as coisas dão certo. Tem alguma coisa estranha aí. A gente já começou a ficar preocupada, né? E eis que veio o episódio 9, pra provar pra gente, que quando tem episódio calmo de Dororo, depois vem um que... Mas, qual que é o balanceamento desse episódio? O que eu posso dizer a mais sobre ele? Eu gostei. Teve muita gente que não gostou. Teve muita gente que falou que é meio filler. Eu acho que não. Como eu disse, trabalha muito a relação do Dororo com o Hyakimaru. A evolução dos dois juntos. Tanto é que tem uma cena muito bonita, que eu fiz um gritinho escandaloso, mudo, porque já era de madrugada. Quando o Hyakimaru consegue falar Dororo, Dororo. Um negócio bem ruim, né? Bem grotesco. Grotesco não, bem grosseiro. Mas ele chama o Dororo pelo nome. E é muito bonitinho, senhora. É muito, muito, muito bonitinho. Eu amei, assim. Eu gostei desse episódio e quero protegê-lo. E irei protegê-lo. O que muita gente pode não estar gostando nesse ritmo da série é que os episódios são diferentes entre si. Não é uma história necessariamente sequencial como é o One Piece. Lembra um pouco o One Punch Man, que eu já fiz comparação entre Dororo e One Punch Man antes, fazendo novamente aqui. A Annie pedindo comida de novo. O que acontece? Em One Punch Man também tinha episódios isolados que não se ligavam entre eles. Eram em dias isolados. Não sabia quanto tempo tinha passado de um pro outro. Porém, no final, sempre tinha uma coisa que ligava os acontecimentos. Tem detalhes que ligam um episódio ao outro. Coisas que eles estão aprendendo e tal. Não é como se fossem episódios completamente isolados. E o que aconteceu no episódio 5, por exemplo, não importa pro episódio 8 e tudo mais. Simplesmente, a viagem deles não é contada na íntegra. Certo? É contado quando eles estão nesse lugar, matando tal demônio. Aí depois, quando eles estão na estrada tal, indo pra algum lugar e o Dororo ficou doente. É um estilo diferente de contar anime, que na verdade existem muitos animes que são assim. Como eu já disse, o One Punch Man tem muitos episódios que são isolados entre si, que são histórias fechadas. Muita série, no caso estadunidense, segue esse ritmo. Então assim, é só uma questão de costume. Eu acho que o pessoal que tá estranhando muito, achando que o Dororo tá muito devagar ou muito vago, é porque não tem tanto costume com episódios que são, entre muitas aspas, isolados uns dos outros, que seguem sua própria linha, como são as séries em muitos casos. Então eu discordo, não acho que Dororo tá ficando cansativo, não acho que é a mesma fórmula sempre. É simplesmente o contexto da história. Ir atrás dos demônios quando coisas diferentes acontecem, mas não vamos mostrar toda a viagem até tal lugar, até X demônio, porque senão ia ficar aí no Yashi, que é uma viagem sem fim atrás daquela porcaria do Naraki que foge. Eu gosto de ir no Yashi, mas tem que confessar que é um negócio cansativo em certa medida, né? Isso porque eram episódios sequenciais. Mas, com as minhas ponderações feitas, vamos agora para o episódio 9. O episódio 9 é aquele episódio que testa os nossos corações, sabe? Que deixa o nosso coração assim, aflito, pequenininho, assim, sabe? pequenininho, mas que pelo menos logo no começo ele fala assim, ó, se prepara que vai ser um daqueles episódios, um daqueles episódios. Porque o episódio se foca no passado do nosso querido Dororo. No começo do episódio nós temos o Yakimaru aproveitando seu olfato e tudo mais, cheirando as flores o dia inteiro e o Dororo meio doente, assim, meio seguindo ele, cansado e tal, até que o garoto desmaia. Basicamente, esse é o enredo do episódio, o garoto desmaia e esse é um artifício até bem antigo, né? Ah, o personagem desmaia, tá com febre e aí ele vai balbuciar coisas diferentes e isso vai revelar o flashback dele. É uma técnica de roteiro muito usada, até, bem clichê, mas funciona, né? Funciona, tá aí e o Yakimaru sabendo tudo do Dororo. O contrário não é verdade, né? Porque o flashback do Yakimaru foi uma coisa interna e o do Dororo foi ele contando, foi uma coisa externa, né? E o bonito desse episódio, no comecinho dele, foi o Yakimaru tentando procurar ajuda. Ele não consegue falar com perfeição, então ele fala frases sem conjugar, tipo você quando tá aprendendo no curso de idioma, tá lá no comecinho? É, exatamente, tipo você. O pessoal tá pouco se ferrando, ele tá com uma criança no colo e ninguém nem tá nem aí. Até que aparece uma sacerdotisa que em algumas traduções colocaram como se ela fosse uma freira, mas eu acho que freira é uma coisa muito católica, apesar de a roupa dela ser muito de freira mesmo. Ela, acredito que era uma sacerdotisa, uma devota, alguma coisa assim não ficou tão claro no episódio. Se oferece pra ajudar eles, tal, e leva o Dororo para um templo e lá ele vê uma flor vermelha que, na verdade, ele já tinha visto a flor vermelha antes, eu pulei aqui, mas ele tinha visto no campo que eles estavam antes de desmaiar e depois ele vê novamente no templo e ele não gosta daquela flor vermelha porque traz lembranças muito ruins para ele. E já sabemos que a desgraça vai acontecer quando começa o flashback, porque quem acompanha o Ampice há muitos anos sabe que flashback é a hora da desgraça. Imagina em Dororo, né? Então você já prepara o coração e fala assim, não, esse vai ser um episódio ruim. Esse vai ser aquele episódio que você vai sair chorando e lamentando a sua existência e não nos decepcionou, não é mesmo? Porque foi um episódio muito pé no chão, muito centrado em tragédias humanas, né? Da época, da guerra, que o Japão está envolto na era Sengoku e tudo isso. Nós conhecemos o pai e a mãe do Dororo, os nomes eu não vou me atentar, porque eu vou errar tudo, porque depois que eu errei o nome da Mio, eu não confio mais em mim para nome, assim, eu perdi essa confiança. enfim, e é muito legal, ele vinha de uma família de bandidos também, só que eram bandidos diferentes, eram os Robin Woods do Japão feudal que lutavam contra samurais, que isso me lembra muito Rurouni Kenshin, que é uma coisa que a gente esquece muito, e Rurouni Kenshin tinha essa pegada de como os samurais eram uma desgraça, sabe? A gente tem essa ideia de que o samurais é aquele guerreiro e tal, e é legal, mas, meu, eles eram muito, ai, terríveis, sabe? Os samurais eram leais aos seus senhores feudais, claro que existem aqueles que eram mais nobres e tudo isso, e foi isso que se manteve na história, mas existiam aqueles que causavam muita desgraça para a população, é um negócio assim que são poucos animês que retratam isso, até porque o Japão não é uma coisa legal de falar, né? Todo o país tem aquele herói que na verdade não é o herói, mas que é colocado como tal para a história ficar mais bonitinha, né? Na história do Brasil nós temos os bandeirantes que em São Paulo é colocado num pedestal, mas se você estudar um pouco a história você sabia que eles eram praticamente piratas em terra, né? Eles saiam matando todo mundo, eram mercenários completos, escravizavam os índios para levar para as capitais, só que assim, foram eles que conseguiram conquistar as terras leste do Brasil e ampliar o território, beleza? Mas não foi daquele jeito heróico que aprende na escola, não, né? É um negócio muito mais embaixo. Claro que não é o primeiro anime que mostra esse lado mais sombrio, mas não é tão comum. A glorificação sempre é o que é mais retratado nessas mídias e isso foi o que eu mais gostei do episódio em si. Mas, falando da trama como um todo, eu até acho, eu tô vendo aqui, eu acho que a revi vai ficar um pouco maior, mas como são duas episódios em um, eu peço que vocês me perdoem. o pai do Dororo, como eu disser, era tipo um Robin Wood, né? Que roubava dos saburais, dos senhores feudais, para dar para os fazendeiros e tudo isso, que era o pessoal mais desgracente dessa época no Japão. E tem uma coisa que a mãe do Dororo falou, que ela também era uma mulher bem firme, né? Não era boazinha como a Miu era, que se o Dororo não respeitasse ela, ela ia pendurar ele numa árvore. E eu fiquei tipo, mano, a mulher pendurou o garoto numa árvore, o menino devia o quê? Ter quatro anos? Nossa, é por isso que, olha como é que os japoneses são criados, olha só. Mostra a trajetória do pequeno clã, eu vou chamar de clã que é mais fácil, do clã, do pai, do Dororo, e como eles tentam se vingar dos samurais pelo que fizeram com ele, enquanto um dos membros dele, um cara que se chama Itachi, e você já sabe que o negócio fica sério como um dos membros se chama Itachi, ou Itachi, na verdade, pela pronúncia japonesa é Itachi, mas eu vou falar de chamar Itachi porque eu quero, né, porque eu quero. Ele fica lá no ouvido do pai do Dororo, tipo, não faz isso, você já ficou famoso, se você for atrás dos samurais, senhor feudal, pode te dar uma recompensa, você vai ter umas terras, vai ficar bem na sua vida. E o pai fica lá, ferrado, assim, você se cala sua boca, senão eu vou enfiar essa lança aqui na tua goela. É lógico que isso não dá muito certo, porque será? Todo mundo ficou surpreso que isso não deu certo. Porque o que acaba acontecendo simplesmente é o Itachi traindo seu clã de novo em outro universo, só que em um universo bem mais FDP. com isso, ele conseguindo posição e tudo mais, e os homens, os que não morreram atravessados de forma horrível como em Dororo sempre acontece, ficaram do lado dele e se não bastasse, ele ainda perfurou com flechas, ele atirou, com flechas não pessoalmente, mas com seus novos servos, nas pernas do pai para dificultar a vida do sujeito. E aí começa uma sequência de cenas que dá uma agonia tão grande, gente, dá uma dor no coração e ver isso é pior porque você sabe o que acontecia. Isso que é o pior. Eu tinha um professor de história, história das civilizações, que ele dizia quando a gente passava um filme histórico ou alguma coisa assim, ele virava para a gente e falava é horrível, não é? Horrível. Mas não se preocupem que na realidade era muito pior. E toda vez que eu vejo uma cena dessa sem envolver magia, demônios e coisa assim, uma cena pé no chão, eu fico pensando assim, meu, como é que a humanidade conseguiu sobreviver, como é que a gente está viva aqui hoje? Nossa, o pessoal fala que o mundo está uma merda hoje em dia, que as coisas não estão sei o que, que estão caminhando para desmoralidade ou qualquer porcaria dessa. Mano, você está maluco, a terra era muito ruim, a terra era muito ruim há mil anos atrás, era muito pior há dois mil anos atrás, o negócio melhorou muito. Ainda tem gente passando fome, ainda tem gente revirando lixo para comer, mas ainda assim melhorou muito para muitos lugares. você vê o Japão hoje em dia, você vê a Europa hoje em dia, e você lembra da Idade Média, você lembra do período do Sengoku, e você fica assim, meu, como? Como conseguiram? É impressionante, não sei se só eu tenho essa divagação, mas eu sempre penso nisso quando eu vejo esse tipo de enredo. E entre as coisas terríveis que nós vemos, acho que o pior é o Dororo presenciando seus pais roubando cadáveres para conseguir alguma coisa para comer, e um guerreiro que tinha caído na guerra aparentemente está comendo o seu companheiro, foi isso que eu entendi. E só de lembrar, assim, me dá um arrepio porque foi um negócio, nossa, meu Deus, como? É possível? Que coisa horrível. Que é para sobreviver, o que eles faziam para sobreviver. E apesar de todos os seus esforços, o pai acaba morrendo por uma vingança de um cara que tem uma cena muito épica, tipo, ai, eu sempre me perguntei porque eu fui o único a sobreviver durante o seu ataque, agora eu sei a razão. Morrer. Morrer depois de terminar a frase. O cara sobreviveu, conseguiu se tornar mais forte e tal, para morrer assim que ele terminou a frase, ai, agora eu sei porque eu continuei vivo. Para nada. Mas, enfim, beleza. Tem a luta que o pai do Dororo morre e enfia uma lança nele, ele simplesmente vira para o cara que enfiou a lança e fala assim, é assim que se enfia uma lança e dá um abraço nele para enfiar a lança no cara também. Meu, nossa, as noções de brutalidade foram atualizadas, ou o jeito que o cara morreu, velho. Abraço de ursos foram atualizados com sucesso. Minha nossa senhora, que isso. E depois de um tempo nós vemos o Itachi de novo, Itachi barra Itachi, numa posição de poder, né, depois que o pai foi enterrado e tal, o Dororo e a mãe dele passando fome. Eles foram num lugar que os samurais estavam distribuindo comida, que é muito triste, irônico, né, a mãe do Dororo que lutou contra os samurais, agora tá dependendo de auxílio deles, muito humilhante, mas ela ignora tudo isso, né, ignora até o imbecil do Itachi e pega as mãos para receber comida fervendo para dar para o filho dela. Nesse momento, você já sabe que o Dororo é órfão, né, mas você já vê que ela não vai durar muito tempo. Eu tenho quase certeza que esse desgraçado do Itachi vai aparecer de novo e o Dororo não vai lançar uma pedrinha, vai lançar um rochedo na cabeça desse desgraçado. E por cena final, nós temos a mãe do Dororo não aguentando mais e morrendo sobre aquelas flores vermelhas que o Dororo diz não gostar. Que é muito triste, né, o Dororo entra em desespero e tem até uma cena que o pai do Dororo explica que aquelas flores, vou colocar o nome dela aqui na tela, são vermelhas assim porque elas sugam o sangue dos cadáveres, das pessoas que morreram na guerra. Eu já ouvi uma história similar alguma vez e não é à toa que o Dororo não gosta dessa flor, né, tantas más lembranças. O pior é que isso me lembra a Mio também que na musiquinha dela ela diz coloque uma flor vermelha no cabelo dela, tipo, meu, flor é sinônimo de desgraça nesse anime, não é possível. No final do episódio na verdade tem mais uma cena que nós descobrimos o grande segredo do Dororo que não é um segredo nenhum. Eu descobri isso antes, eu pesquisando coisas sobre Dororo e tal pra trazer pra review, eu acabei recebendo esse spoiler. Muita gente na internet tava recebendo esse spoiler porque é uma coisa que acontece só no final do Dororo clássico, que é, tipo assim, o plot twist que não tem importância. E pelo que a história tava levando, vários sinais que a história tava mostrando ao longo de todos os episódios, que posso até fazer um vídeo ou analisando pra vocês que isso tava muito claro desde o primeiro episódio, os autores desse remake resolveram revelar agora que o Dororo na verdade é uma menina. Exatamente, o Dororo é uma garota. Isso, como eu disse, só é mostrado no mangá original lá pro final, é uma das últimas coisas que acontece. Só que é aquela coisa, né, a história já tem 50 anos, não adianta, ninguém vai ficar impressionado daquele jeito, porque naquela época podia até ser, nossa, mas hoje em dia, porque se você olhar cruamente, não faz diferença ele ser um garoto ou ser uma garota. Ele vive como um garoto porque, né, é um lugar horrível que ele vive, né, eu também viveria como um garoto. Então foi uma escolha que eu já tava prevendo desde que eu vi essa escola pela primeira vez e percebi todos os sinais, que sim, existem muitos sinais que mostravam que o Dororo era uma menina desde o começo. Se vocês querem que eu faça esse vídeo ainda, coloca aqui nos comentários, isso aqui faz os sinais de que o Dororo era uma garota porque eu não percebi. Tem, gente, tem. Então, basicamente, os autores do remake escolheram colocar isso agora pra que não perdesse completamente o valor, né? É legal ter um agora no episódio 9 do que todo mundo esperar o final e fosse assim, nossa, esse é o plot twist do final? Pô, bacana. Então, a partir do próximo episódio, eu vou começar a chamar ela de Adororo, vai demorar um pouquinho pra acostumar, mesmo que eu já sabia disso faz uns 5 episódios, mais ou menos, é difícil acostumar, mas eu gostei dessa escolha de adiantar essa revelação, ficou bom, ficou bonitinho dessa forma e você vê que pro Hyakimaru não ter a menor importância, eu nem sei se o Hyakimaru sabe que diferença tem homens e mulheres, né? Porque, né? E é legal, né? O Dororo fica todo constrangido, tipo, ai meu Deus, o Dororo, né? Fica tipo, ai meu Deus, ele sabe que eu sou uma garotinha. Mas, enfim, é isso, eu fico com a minha revisão por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição o link dos parceiros, dos companheiros, dos líderes de falta, a página do Teorizando Putsuki, o grupo Teorizando Putsuki, o site Teorizando Putsuki, também ajude o Padrim, que esse ano está com prêmios muito bons, que eu vou começar a distribuir em breve, que eu vou começar a divulgar em breve, então fiquem atentos. Então é isso, gente, muito obrigada e nos vemos no mar. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri